Sem Rogério Senne, que faz tratamento pós-cirurgia no ombro direito, e com a ausência de Luiz Fabiano, que ficará afastado até três semanas em razão de um estiramento leve na posterior da coxa direita, a abraçadeira de capitão segue à espera de um novo líder para a partida da próxima quinta-feira contra o Guarani. A nossa média de idade abaixou para 23. Então nós temos um time de jovens. Os jovens têm que se multiplicar e ocupar os espaços com mais intensidade. É isso a dinâmica que nós queremos para o próximo jogo. E deixa o resto para quinta-feira. Para a posição do Fabuloso, a opção mais provável é o William José, que conta com a confiança do comandante. A minha ideia é que ele jogue 90 minutos. Não garanto que possa jogar, mesmo porque ele está num condicionamento menor que deveria estar. Para um campeonato. É que o campeonato começou muito cedo. E a pré-temporada começou muito tarde. Ou seja, o espaço é muito pequeno. O atacante Osvaldo, apresentado há poucos dias, ainda aprimora a parte física. E é surpresa para a torcida. E ele não é a única novidade, não. As estreias do Meia Jadson, do zagueiro Paulo Miranda e do volante Fabrício também são aguardadas com ansiedade pelos São Paulinos, que esperam ver o mais rápido possível a atuação dos novos reforços em campo. Nós estamos querendo todos os atletas dentro do campo. E eu penso sempre que lugar de atleta tem que ser dentro do campo. Principalmente até com o de elite, que o clube apostou nele. Casemiro e Maicon devem ficar com as vagas de Denilson e Cícero. Assim, o São Paulo, que recebe o time de Campinas, no Morumbi, com o intuito de manter o 100% de aproveitamento no campeonato estadual, é o seguinte. Denilson, Pires, João Felipe, Edson Silva, Cortes, Casemiro, Wellington, Maicon, Lucas, Fernandinho e William.